Mas o Zé Neto, ele tem uma fama aí, né Zé Neto? Eu não sei. Umas fotos aí, umas fotos aí, de sunga e tal. Isso é tudo, como é que chama? Tudo fake news. Estão me chamando de Zé Metro, é verdade? Não, é que aquele dia que eu tirei aquela foto, eu tava Neno. Hã? Tava Neno. Tava Neno? Como assim? Neno duro, Neno moda. Os meia bomba. É a história da sunga branca, é essa? É a sunga verde, na verdade, é. É a sunga verde. Saiu uma foto lá. Ali foi o seguinte, o que acontece? O Léo Santana tinha postado uma foto. Que não tinha, né? Não tinha, tava apagado, né? Que a Lori Prota, né? Depois ela explicou no podcast, sei se foi isso mesmo. Mas será que aconteceu isso? Então. Aí ela pegou e postou e deu aquela polêmica, tudo. Aí todo mundo começou a zoar o Léo Santana por causa da Biribinha. É, eu lembro disso aí. Aí eu peguei e falei assim, falei, porra, minha mulher, olha, vamos tirar uma foto. Eu falei, cara, se eu tirar uma foto com o trem, igual a do Léo Santana, vai dar um B.O. Aí eu falei assim, deixa eu dar uns três tapas na cabeça. Deixar o menino ali, ó. Neno, Neno. Porque se não, é verdade. O Cristiano, vê se pode o negócio dele ser o parceiro, mano. Se ele ficar muito esticado, os outros vão perceber, vai ficar um negócio feio. Ah, você achou que daquele jeito ninguém ia perceber? Não, eu falei, daquele jeito vai passar batido. Vai passar batido. Aí como tava meio longe, eu falei, bom, ninguém. Não imaginava que ela tava malicioso. A foto meio de longe. Tô malicioso assim quanto eu. Aí, cara, mas foi assim, incrível. Eu postei a foto. Inclusive mandei pra minha assessora, normal, foto. Ela tratou lá a foto, tratou a foto da minha mulher. Você tava na praia, né? Tava na praia. É, Zé Neto. Aí postou, aí subi, com a legenda. Aí sobe assim, total. Aí postou as fotos. Tanto é que foi uma sequência de fotos. Eu entrei na água do mar pra mijar. Quando eu voltei, peguei. Quando eu voltei, ah, eu nem sei. Eu tava lá. Eu tava em Maragogi, cara. Eu tava lá em Campos do Jordão. Essa biroca respingou em mim. Então, isso aqui não tinha nada a ver. Cara. Eu lá em Campos do Jordão, ele lá em Maragogi. Só pra não passar a vergonha que ela passou. Pra não passar a vergonha que, tipo assim, que tava pequenininho o negócio. Aí eu tava falando, que era igual o lancho do McDonald's. A foto. E vai e postei, mas, tipo assim, sem pretensão de já falar que vai dar um... Nem pensando nisso. Cara, aí eu fui mijar. Quando eu voltei da... E peguei meu telefone. Mano, bagulho. Mas, tipo assim, foi de cinco minutos. É mesmo? Eu fiz assim. Foi mesmo. Cara, ganhei mais de dois milhão de seguidores. Você vê que não é só através da música que a gente ganha seguidor, né? Tem outros ativos que a gente... Eles trabalham essa. Pra gente colocar em prática. Tem outros dons. Tem outros dons da gente. Tchau, tchau, tchau.